Aê, 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 aê DJ Panzinho, é o, é o brabo da putaria Aê, DJ Tavão, solta, solta a putaria O verão já chegou, o dinheiro tá no bolso E a pica já tá dura, não vinha na praia subir e descendo Tô dançando que é uma loucura Aqui na praia eu vou te cumprir E pena que eu vou botando, botando, botando Eu arrebendo ela, eu arrebendo ela Meto a piroca com força, a xerequinha dela Empurra, empurra nela, empurra nela Solta a tudinho Em xere Ifá dola Empurra nela Passou a pepna Passou a pepna Passou a pepna Passou a pepna Mas tu pega só pepe, mas tu pega só pepe Que eu vou tomar pra vó, ó, salou Daê, 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 daê E aí, DJ Banzin, é o pé, é o brabo da putaria E aí, DJ da vó, só com a putaria E aí, DJ Banzin, filha da p*** E aí, o que é isso? É o que é isso, é o que é isso, é o que é isso É o que é isso, é o que é isso, é o que é isso Pega essa mão Tchau.